Nós podemos utilizar a dieta para a melhoria da nossa saúde em diferentes aspectos. Então, precisamos medir o progresso da nossa saúde e medir a eficácia da dieta, pelo menos a nível físico, emocional e social. No nível físico, nós podemos ter como medida de progresso o peso, mas na verdade é muito pouco, porque podemos acompanhar também o nosso percentual de gordura, a nossa pressão arterial, os níveis de colesterol, a glicemia. Então, pode ser que essa semana você não tenha perdido peso, mas a sua glicemia está melhor. Então, isso é um super progresso, porque altos níveis de açúcar no sangue aumentam o risco de diabetes, aumentam o risco de demência, de doenças cardiovasculares. Então, controlar a glicemia seria um progresso muito melhor até do que estar com o peso baixo, mas com a glicemia alterada. E, além disso, nesses aspectos físicos, nós poderíamos avaliar outras questões. Como é que está o seu cabelo, sua pele, seu intestino? Então, tudo isso pode ser considerado medida do progresso físico. Além disso, temos o nosso progresso emocional. Como você está se sentindo psicologicamente? Você está menos ansioso? Você está dormindo melhor? Você está se sentindo mais autoconfiante ou mais motivado? Ou está comendo de forma mais consciente, mais intuitiva? Tudo isso é progresso também. E, por fim, temos o progresso social. Você está recebendo algum elogio e se sentindo bem com isso? Ou então, você está servindo de inspiração para outras pessoas da sua família, da sua comunidade, por estar adotando um estilo de vida mais saudável, comendo melhor, ou se exercitando de forma mais consciente, ou por estar mais alegre? Você virou essa fonte de inspiração? Então, nós podemos medir o progresso de muitas formas. Esses são apenas alguns exemplos. Para cada pessoa, em cada fase da vida, esse progresso vai ser medido de formas diferentes, tá bom? Então, uma criança vai ter um progresso diferente de um adolescente, de um adulto. Os objetivos também são diferentes. Uma pessoa saudável vai medir o progresso de forma diferente de uma pessoa que tem uma doença crônica, e de repente o progresso para ela é sentir menos dor, ou é não ter tanto efeito colateral durante a quimioterapia, entende? Então, não fixe apenas no peso, porque fixar apenas no número da balança vai fazer com que você sinta muito mais frustração. Isso não ajuda em nada a gente ter uma vida saudável. Então, vamos lá.